Eu queria desejar boa sorte a todos os atletas que estão indo hoje lá para a Mugidas Cruzes e que vocês tenham bastante sorte lá e é isso que a secretária aqui de esporte deseja para vocês uma boa viagem, vão com Deus e que dê tudo certo lá. Mugidas Cruzes Chegamos aqui em Mugidas Cruzes para os Jogos Abertos, estamos aí acabando de jantar em uma recepção bem calorosa da equipe aqui de Rio Preto, esperando que amanhã o futsal e todas as modalidades estreiem, estreiem com o pé direito e resultado positivo. Boa sorte a todos.